Enquanto se debate o recente abalo da monarquia britânica, acompanhamos a história da Rainha com o mais longo reinado de sempre. Nos últimos 70 anos, deu a volta ao mundo para aproximar a sua família de nações. Há gerações no Comunicado que nunca conheciam ninguém mais como esse tipo de presidente. Agora, aposta nas novas gerações. Com acesso exclusivo ao arquivo pessoal da Rainha, vemos como inspirou uma geração e encoraja a próxima. A história da Rainha que escolheu servir. Estreia brevemente em Rainha, no Jornal da Noite.